A colocação e Rádio Agrabaglia segue se defendendo, agora tirou um pouquinho mais, mantém um corpo de luz de vantagem, capo fora a Wey My Heart, ainda em segundo, cruza uma faixa final. Primeiro Rádio Agrabaglia, segundo talvez ainda a Wey My Heart, muito atacada pela Papai e capo fora por Aya Kent. Vamos aguardar pra cá.